Marquinhos, quem faz o champion é o player. Vai de Fiddle que é 100% win? Vou. Deixa eu mostrar o Fiddle aqui. É... Deixa eu ver o smite aqui. Calma. Eu acho que eu vou pegar o azul, galera, porque eu quero mobilidade. Eu quero andar mais rápido pelo mapa, mano. Vai ser esse. Tipo, o Fiddle não tem mobilidade, né? A não ser no R. Ai, meu PC travou ou foi só o LOL? Ah, mano, faz isso comigo não, mano. Foi só o LOL, não foi, galera? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, mano? Ai, que carnice. Eu vou começar completamente atrasado, velho. Precisar pros caras que o meu LOL fechou. Será que é porque eu tô com muita coisa aberta, mano? Bom, tô contra o Anidali, mano. Geralmente a Anidali gosta de invadir ou ela vai gancar cedo, né? Ih, eu tô começando com 14 segundos atrasado, mano. A Anida farmou a jungle dela inteira, tá ligado? E eu não. O que que eu vou ter que fazer? Deixar resetar. E eu não upei o Firdle e vou ter que lutar, mano. Olha que tragédia, mano. Na moral, olha que tragédia, velho. Vem cá, Kiana. Se mexe, velho. Vem, 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 vem. Ah, tá. Mano, acho que se eu smite o blue a tempo Ah, não ia mudar nada Porque o smite não cura, né, mano Mas, mano, olha eu 1v3 no bagulho A karma chegou a tempo E a Kena demorou um ano pra se mexer, mano Um ano Mas se mexeu, velho Bom, sem querer zicar, galera Posso falar que esse jogo não é que ganhou Acho que ganhou, mano O Lúcia tá cagado O Watchmen tá ganhando Eu tô ficando com mais sábio que o cara ali agora Não me fudir tanto pelo early game ruim Tá lindo E Danilo, valeu pelos 11 meios, senhor Põe um real de som Peraí que eu já ponho É, o boneco novo ali parece ser uma doidura, hein, mano Caraca, irmãozão E o pior de tudo, eu não mato esse cara, galera Que triste isso, né, mano Salve, Marquinhos, meu gostoso Não mato ele, velho Tô tentando aqui, confesso Mano, que triste eu tava andando pra cima desse cara E saber que eu não vou matar ele Bota fã Fido, apareceu até só um boneco ruim Eu ainda atrás desse cara, né Ó, agora a Nidalee tá bot fazendo play, né Então vamos fazer isso aqui Só que aí eu vou tá givando Arronguejo E três campos bot, mano Se eu conseguir usar o Arauto bem, vale, tá ligado? Aparentemente ela não roubou meus campos, galera Isso foi muito bom, mano, muito bom Agora o Arauto ou é pro mid ou é pro bot Esse top aí eu vou ter que esquecer Esse Dary só vai fedar agora Essa foi pog, hein, galera Fala dele, viu Se falar que essa aqui não foi de main fiddle, mano Cadê o projeto de carro que pediu pra eu jogar de fiddle Gente, hein Vambora Entregou de corpo inteiro E mesmo assim você quis outra alguém Eu fiz o possível pra tentar salvar o cara aqui Mas, puta Aparentemente Não deu certo, né Mano, e agora que eu fui perceber Que esse meu fiddle tá tão folgado Que eu não tô fazendo zonas de segundo item Eu fui perceber isso agora E dá pra continuar dependendo, mano Porque eu não gastei o cronômetro Rapaziada, passando rapidinho aqui Só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie Produtos aí a partir de R$49,90 Em parceria com a loja Lançamos nossos produtos da Rosinha Do Puro Suco Tem regata, moletom, camisetas Fiquem à vontade pra acessar Vamos tá deixando o link aí na descrição E lance a brabinha aí imediatamente Receba Ô, dragão? Nós não podemos fazer nada Bora, 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 bora Toma esse fur aí, caçante Fur fode muito o campeão novo, hein Vai, bobo Mano, eu ainda vou buscar aquele Lucy ali, mano Deu B, deu B, deu B Não vou nem tentar pegar ele não Mas ele deu B Só se vive uma vez, não é, galera? Falei que eu ia buscar o C, rapaz Presta atenção Mas se eu posicionar bem, dá Ah, olha o jeito que o cara jogou, velho Mano, a Kaisa não morreu porque ela deu CC Ah, tá, ela morreu Ela deu CC não O Nautilus deu CC em alguém Aí ela apertou R, tá ligado? E eu não sabia que a Kaisa tinha Cleanse Se eu soubesse, eu tinha focado a Nidalee, mano Então eu poderia ter jogado melhor A Buzz Obrigado pelos 5 meses, viu, meu lindo Caralho! Sério? Mano, ele vai matar todo mundo Meu Deus! Caralho, fortão, hein, mano Embaçado, velho Embaçado Marquinhos, quando o cara fizer um trabalho bom Você diz Blue Job Significa trabalho explosivo Peraí, como, velho? Presta atenção aí, viu, Matheus Mano, eles tombaram, velho? Eu tô doidão Não consigo apertar as ônibus Não consigo Tá no 7! Ah, mano, as ônibus Tá no 7, mano Pô, tô apertando o bagulho Igual eu acabei de falar, filho Eu sou esquisito, tá vendo? Que isso, mano Ah lá, 7 subs agora Menos 3 Porra, usava as ônibus Ali eu matava todo mundo, mano Ou instamamada, pelo menos Eu podia ter dado instamamada Mas eu fiquei tentando dar as ônibus Bom, os cara pegou o Baron ali Mas tá de boa, né, galera? O foda tá sendo menos 3 subs, mano Pra quem tá chegando agora Não tá entendendo O cara falou que ele ia dar 10 subs de presente Mas a cada morte eu perco 1 Então aqui já foi 3, tá ligado? Deixa eu matar esse cara Vem, bonitinho Vem você também Vem todo mundo Vem todo mundo Meu Deus, véi Tem uma Kai'Sanauts ali em cima Cadê a Kiana? Com ela eu jogo, mano Tô jogando do jeito que dá, véi Eu tô jogando do jeito que dá Eu juro pra vocês que eu tô fazendo o que dá Eu tô fazendo o que dá Vai, Ash Vai, Ash, Tenebrosa Ash Vai, Ash Vai, Ash Meu Deus, que vincura é essa? Que shield Ah, o cara tinha placa, mano Só ele ia morrer junto Tá bom, galera Isso aqui foi bom Menos 4 Baron Pegaram o Baron e morreu o 4 Menos o boneco novo, né? Enquanto rolava essa doidura O Vieno mandou o código aí Quem pegar, pegou, mano Ainda bem que não tem o Wave Senão eu acho que era GG, mano Se tivesse o Wave era Kaquita Só não morre antes, Darius Olha o boneco novo, mano Você acha que ele liga pra Wave? Você acha que ele liga pra Wave? Olha lá Ó, a Kaisa tá sem cleanse, mano Se esses caras não der GG agora Eles tão enrolados, mano Que eu vou chegar com meus caminhões ali E preciso pensar bem no próximo item, hein? Esse pack vai ter que ser Banshee, véi Só pra não tomar grab do Nautius Ou o ult dele, qualquer coisa Sério que não vai morrer ninguém, véi Cadê a Ashe, mano? Não, nós foi burra agora, galera A Ashe foi pegar o Red E nós quis lutar, tá ligado? Mas aí eu apertei aí Porque eu vi que a Kiana também foi lutar, tá ligado? Menos 6 subs, mano Menos 6 subs Eu vou ficar negativo, mano Eu que vou ficar devendo o maninho daqui a pouco, véi Ó, jogou bem aqui Beleza, beleza Tá sobrevivendo Vai, vai, vai Vai limpando, vai limpando Ó, flashou legal Beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Vamos, vamos, vamos Uta ele, Darius Qualquer coisa, o Darius não faz nada O Darius não faz nada Acabou É só ele socar a Nexus Ó, mano Mas nós não merecia perder esse jogo Não, hein, mano Nós não merecia, mano Ai, quase, mano Que deu tempo de segurar, véi Pô, que isso, galera Essa aqui nós não merecia não, hein, mano Agora eu vou ter que ir lá almoçar Com gostinho de derrota, mano Né? Alguém viu o chefe Júlio Por aqui por esses dias Deu mó quebra-pau no restaurante dele Pô, é sério que o site do desenho fez isso, mano? É sério, véi? Dá pra postar essa foto nas redes, hein, ô Galinho Manda pro Desica, pô Mais que ele já viu e lá no restaurante dele É nela Um Zoom Deu mó quebra-pauce a Penal